Pera aí, pera aí, mais um lançamento do Borulho Azevedo Ah, moleque tá pica no YouTube, pô A vida mudou, né? Tá confortável até pra pisar Na garganta do Zé, que falou mal e hoje quer gostar Prefiro ficar sem ressaca, parecendo que tô com o conjuntivismo Menos e Bob dá certo, que me levam a outros requinte, ó Vem tá lugarzinho bom de ficar, tudo de bom e tudo que quiser Pato queria viciar, não tá faltando nada, não é? Vem se não esquece do gelo, que a bebida não pode esquentar Também não esquece do isqueiro, que os moleque fogo vão botar, vai Inveja, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outro, hein? Inveja Fogo na inveja Vão botar fogo na festa de pai Fogo na cura, sal pra eu tomar fogo nas mais gatas Fogo na inveja, vão botar fogo lá na praia Fogo na cura, sal pra eu tomar fogo nas mais gatas Fogo na inveja, vão botar fogo lá na praia Fogo na cura, sal pra eu tomar fogo nas mais gatas Fogo na cura, sal pra eu tomar fogo nas mais gatas Fogo na inveja, não é? Fogo na inveja, vão botar fogo na festa de pai Fogo na cura, sal pra eu tomar fogo nas mais gatas Fogo na inveja, não é? Fogo na inveja, vão botar fogo lá na praia Fogo na cura, sal pra eu tomar fogo nas mais gatas Fogo na inveja, não é? Fogo na inveja, vão botar fogo na festa de pai Fogo na cura, sal pra eu tomar fogo nas mais gatas Fogo na inveja, vão botar fogo na festa de pai Fogo na cura, sal pra eu tomar fogo nas mais gatas Ah, 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 ah